Fala, fiotes! Cabe um pouco de magia aí no seu coração? Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, jogando aí pela primeira vez na vida a franquia Kingdom Hearts 3. Galera, antes de começar, eu preciso informar que, infelizmente, por direitos e embargos por parte da Disney, eu não vou poder postar o costumeiro vídeo o início de gameplay, tá ligado? A gente sempre começa aqui um novo jogo com esse vídeo, mas dessa vez eu não posso, porque esse game está totalmente protegido. Não podemos mostrar nenhuma cutscene, só de usar as músicas originais do fundo aí eu já posso ter problemas, entendeu? Tomar um strike aí e tal, então eu vou tentar respeitar. Eu sei que tem canais grandes ao redor do mundo e até nacionais aqui de BR, né? Que está fazendo live, que está postando tudo. Inclusive, eu iria fazer uma live aqui, mas depois que eu li, procurei saber e vi que realmente a Disney estava de olho e não permite que esse conteúdo seja mostrado. Pelo menos agora, eu vou respeitar. Se a Disney está certa em fazer isso ou não, é assunto para outro vídeo. Hoje o negócio é esse gameplay gostoso que você está vendo aí no fundo, pessoal. Em primeiro lugar, eu preciso também agradecer aí a equipe do Loca Jogos, que tão caridosamente me cedeu aqui, né? Para poder testar, jogar, trazer o conteúdo no canal e conhecer, né? De fato aí, essa franquia. Eu sempre achei, tipo, nada a ver esse lance de misturar mundos, tá ligado? Tipo, como é que é possível Final Fantasy com pateta? Onde já se viu? Bom, galera, não foi preciso nem meia hora de gameplay para ter esquecido completamente toda essa minha ideia besta, essa baboseira, meu. A história, o gráfico, a trilha sonora, elas parecem, meu, te pegar pela mão mesmo, com tanto carinho e falar coisa do tipo, meu, cara, vem para cá, vem comigo, me dá uma chance, né, de te mostrar por que o meu universo é tão rico e tão gostoso. Pessoal, eu só parei de jogar porque eu tinha que fazer esse vídeo aqui para vocês, meu. Que delícia! Sinceramente, tipo, eu mal notava que os personagens faziam partes de mundos diferentes, meu. Tudo foi tão bem montado e com tanto zelo que fica impossível, fica impossível não se apaixonar por esse jogo. Tá ligado aquele game, né, gostoso que você quer jogar para desestressar depois do trampo quando chega em casa? É Kingdom Hearts 3. A primeira fase, né, que eu joguei foi a do mundo de Hércules, né, a história do Hércules lá no Olimpo. E, galera, em certos momentos, meu, se me permitem falar a real aqui para vocês, eu não sei, né, se eu vou conseguir explicar porque, tipo, é algo que eu senti e talvez não role aí explicar, talvez eu não consiga, mas, cara, jogando ali no Olimpo, eu tive a sensação tão estranha, né, e gostosa de, tipo, cara, eu já passei por aqui, faz tanto tempo, tanta coisa mudou, eu cresci, trabalho, sou um homem de família, mas aqui nada mudou. Continua aquela magia, aquele encanto. Galera, sério, ó, eu tô emocionado de falar. Quando o filme Hércules, ele saiu, né, em 98, eu tinha 12 anos, né, e eu vi esse filme todo dia. Todo dia eu ou minha mamãe colocava a fita cassete verde, né, desculpa, galera. Colocava a fita cassete lá pra mim, pra mim ver, né, eu sabia todas as falas. Até hoje eu conheço todas as músicas de cor e fazem praticamente aí uns 15 anos, cara, que eu não passeava, né, por esses cenários mais. Sério, eu não vou mentir pra vocês, eu me emocionei jogando, que nem agora aqui, gravando, né, E galera, eu chorei, é sério, eu chorei. Eu lembrei da minha infância, dos meus dias, sentado na frente da TV, me divertindo vendo o Hércules, o Phil, a Maggie, todos aqueles personagens, o Rádios. Por coincidência, Hércules foi minha primeira fase no jogo aqui, Kingdom Hearts 3, e revisitar esse lugar, rever esses personagens tão queridos pra mim, me trouxe uma infância outrora esquecida, galera. Uau! Quando eu li no Twitter, esses dias, um colega de trabalho comentando que chorou jogando esse game, eu pensei, tipo, mano, esse cara é exagerado, que só ele. Eu não sabia o que eu tava falando, galera, eu não sabia. Kingdom Hearts tem essa magia, Kingdom Hearts tem esse poder, né, de levar no gameplay você, o jogador, a lugares que você já passou, né, quando criança e nem se lembrava mais. Cenários memoráveis, personagens impecáveis, tipo, eu tava jogando, eu vi às vezes que a câmera focava num personagem, ele tava falando, mas lá no fundo tinha uma estátua, por exemplo, que eu lembro que eu via no desenho. Cara, é incrível, é incrível. Eu já me emocionei, sim, jogando outros games, né, quem acompanha o canal viu aí o final do Spider-Man, cara, aquilo foi incrível. Mas eu não me lembro de ter chorado como eu chorei hoje num outro game, galera. Realmente, Kingdom Hearts 3 trouxe algo mais pessoal, entendeu? Trouxe algo mais Kalil. Eu me lembrava, eu me lembrei durante o gameplay, eu me lembrava do Kalil pequenininho. Cara, é sério. Meu preconceito com esse game caiu por terra. Peço mais uma vez, né, desculpa pra vocês aí, porque, cara, como eu queria trazer hoje uma live, né, uma gameplay mais completa, mas infelizmente a gente não pode. Em resumo, a gameplay do jogo, ela tá bem fluída, tá? Você quase que interage com todo o cenário, a sinergia que você tem ali com os personagens primários que começam ali, seus companheiros, né, que é o Pateta e o Donald, cara, é incrível, incrível. Embora eles estejam aí em outra língua, né, japonês ou inglês, cara, basta alguns momentos de gameplay e você esquece isso, parece que você tá vendo o mesmo Pateta de sempre, o mesmo Pato Donald de sempre. Infelizmente, por ter um público muito pequeno no Brasil, os desenvolvedores, eles nem colocaram sequer legenda em português. Então, ou você coloca legenda em inglês ou não coloca nada. Mas daí, comentando com a galera lá do grupo de WhatsApp, aliás, um salve pra vocês, meu, vocês são demais. O pessoal indicou pra mim, falou, Kalil, muda a linguagem aí do próprio console, coloca pra espanhol, que o game já faz aí a tradução e é da maneira que eu tô entendendo a história, né, o que tá acontecendo. Mas, na boa, isso não tá atrapalhando o meu gameplay, tá? Chega momentos que é muito intuitivo, você nem precisa da legenda. Mas, enfim, cara, é uma pedida certa. Vale o investimento. E eu vou continuar jogando, meu. Vou continuar jogando até zerar esse negócio, porque tá gostoso demais. Eu precisava vir até aqui, comentar com vocês, porque, assim como eu, eu tenho certeza que muita gente tem a mente fechada, que nem eu tinha até agora, minutos atrás, sobre esse game, um preconceito sobre esse game. Mas, pessoal, na boa, dá uma chance, olha com mais atenção, pega, aluga, sei lá, cara, vai jogar um pouquinho de Kingdom Hearts 3 e eu acho que é quase que impossível você não se sentir, né, nesse ambiente novo e nostálgico ao mesmo tempo jogando um pouquinho, cara. É sério. Eu vou continuar gravando, tá? Eu não sei se daqui a alguns dias, algumas semanas, meses, não sei. Eu sou novo no ramo e não sei como a Disney trabalha com isso, mas uma hora ou outra ela vai aí, talvez, talvez, liberar, quebrar esse embargo, enfim, pra galera começar a postar isso, né? E aí, eu vou colocar também, eu vou jogar junto com vocês, só espero não chorar durante as lives, né? Porque, meu, hoje foi muito emocionante pra mim, galera. Eu estou impressionado. Eu estou impressionado. E se tiver uma palavra, né, que eu possa definir esse game pra mim, eu acho que é infância. Sério. Infância. Me levou lá longe e eu quero que você tenha essa mesma experiência que eu tive. Então, vai lá, procura o game de alguma forma, joga, depois você vem aqui nos comentários e conta pra mim. A galera sempre tem falado pra mim, né? Ô, Calil, você tem que jogar a cara, você tem que conhecer. E eu tenho visto o hype do pessoal e não entendia. Falava, mano, isso é besteira. Acabou. Já virei fã. Comecei errado, né? Comecei no terceiro, mas depois eu vou jogar os outros também e tenho certeza que a experiência será incrível. Galera, desculpa, era mais mesmo, né, esse vídeo aqui era mais pra contar pra vocês o que eu tô achando, como eu tô gostando e falar que, cara, cara, eu tô bobo, tá vendo? Não sei nem o que eu vou falar. Tem que jogar, tá bom? Pessoal, um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Eu vou lá jogar mais um pouquinho. Valeu!